Olá seja bem-vindo ao canal Notícias Hoje. Hoje você vai ter acesso a mais uma notícia quentinha. E quem ficar até o final do vídeo vai receber um presente. Na Globo, fala-se que Cássia Kiss foi demitida. Atualmente na pele da vilã Cidália em Travessia, a atriz Cássia Kiss pode ter sido demitida da Globo. Na noite desta sexta-feira, 28, a informação passou a circular pelos bastidores da emissora carioca. De acordo com informações de Flávio Rico, Cássia Kiss teria sido afastada das gravações da novela de Glória Pérez e demitida, por causa das declarações homofóbicas. A gota d'água aconteceu durante a participação da veterana em uma live recente com Leda Nagli. Por causa da afirmação, está circulando na Globo que a atriz teria sido afastada de Travessia. Em resposta ao colunista do R7, a emissora negou o afastamento, onde se limitou a dizer. Não procede. Mais cedo, sobre essa mesma polêmica envolvendo Cássia, a Globo informou que tem um firme compromisso com a diversidade e a inclusão. Essa foi a notícia de hoje, espero que tenham gostado. Me diga aqui nos comentários de que cidade e estado você é, para eu saber até aonde está chegando nossos vídeos. E agora pra você que ficou até aqui, vou te entregar o presente como prometido no início do vídeo. Para acessar basta clicar no primeiro link na descrição abaixo. E se você não se inscreveu ainda no canal, aproveite para se inscrever, e ative o sininho para não perder nenhum vídeo. Até mais.